Galera, a equipe da Bandai Namco está a todo vapor aí com as novidades de Dragon Ball Sparking Zero e recentemente eles trouxeram mais pra gente agora no seu site oficial com um Beginner's Guide que eles implementaram pra gente e publicaram por lá, que é um guia de iniciantes, vamos dizer assim, que além de trazer um detalhamento de como funciona o gameplay, eles também revelaram coisas novas pra gente, como o próprio menu de customização de personagens ali pra gente poder mudar não só a roupa do boneco, mas também colocar acessórios neles, então nós vamos conferir tudo isso aqui no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês o site, a gente vai passar por cada um dos detalhes aqui, cada um dos tópicos e eu vou deixar ele aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem também. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um vídeo de Dragon Ball Sparking Zero aqui no canal, se você curte os nossos conteúdos, você já tá ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e confiram o vídeo que publicamos aí mais cedo falando sobre a possibilidade de um novo Shaolin Monks com Scorpion Sub-Zero vir no futuro para o Mortal Kombat com base na publicação do próprio Edge Boom. Tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa focinha pra gente se vocês puderem. Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, eu já tô com o site aqui da Bandai devidamente preparado pra poder mostrar pra vocês, ó. Temos inicialmente essa imagem com o Beginner's Guide aqui, ele não tem a tradução em português do Brasil, então eu fiz uma tradução para o Chrome aqui, né, com o Chrome na verdade, e a gente vai passar por cada um desses tópicos, ó. Se você é um jogador novo ou apenas um fã dos jogos Dragon Ball, conheça os fundamentos de Dragon Ball Sparking Zero em nosso guia inicial. E aqui eles trazem um resumo do que eles vão abordar em cada um desses tópicos, então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, eles estão mostrando pra gente o HUD, né, em uma batalha específica dentro do game, mostrando cada um desses elementos, o Hit Count, o Skill Count, o Key Goud, o HP Goud também, o Timer, a Barra de HP, e os ícones de transformação. Um pouco mais abaixo eles explicam cada um deles. Aqui a questão da Barra de HP, obviamente não tem muito segredo, né, o único ponto aqui que eles mencionam nesse finalzinho do parágrafo é o seguinte, cada Barra de HP tem uma cor diferente, indo de azul a laranja, e a quantidade de Barra de HP restantes é indicada no canto esquerdo. Beleza. Agora, com relação ao Medidor de Ki. Assim como no anime original, Ki é o poder que pode ser usado para executar super ataques e outros movimentos. Para aumentar o Medidor de Ki, você pode carregá-lo sozinho, ou ele carregará levemente sozinho sempre que você atingir seu oponente com combos corpo a corpo. Quando seu Medidor de Ki estiver no máximo, você pode começar a encher seu Medidor Sparking para entrar em seu estado especial conhecido como Modo Sparking. Requer pelo menos um Medidor de habilidade para entrar nesse modo. Ele diminui conforme você avança ou usa Ki Blasts e Blast Attacks, que são super ataques do jogo. Quando a Barra de Ki ficar vermelha, você não poderá se mover até que ela volte ao normal. E aí vem a questão da contagem de habilidades, ó. A Skill Count é usada quando você executa vários movimentos, como transformação, fusão e habilidades como Super Perception ou Revenge Counter. Ela carrega ao longo do tempo, pois toda vez que a Barra Azul fica cheia, ela adiciona uma carga à contagem. Seguindo aqui para o ícone de transformação, isso exibe a quantidade de transformações disponíveis para o personagem, né? Como a gente pôde ver, por exemplo, no Vegeta aqui, ó, ele tem uma transformação, no Goku ele tem duas transformações, ó, desses ícones aqui. Vamos lá, continuando. A contagem de acertos aqui é a sequência de golpes que a gente dá no inimigo, os combos e tudo mais. E o cronômetro aqui também é o tempo para a luta se encerrar. Bacana. E aí, ó, a questão dos controles, pessoal. Ele propõe dois tipos de controles, o Sparking Zero. O padrão, os controles recomendados para o jogo, e o clássico, que permite que você aproveite controles semelhantes aos dos jogos anteriores do Budokai Tenkaichi. E aqui, eles mostram justamente esse mapeamento para a gente, ó. A questão do controle standard e o classic também, tanto no do PlayStation 5 quanto no do Xbox Series. Então, vocês podem dar uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado depois, em mais detalhes. Essa mudança nos controles também afetará os controles das sequências QTE, que são Quick Time Events, no caso. E aqui eles estão mostrando para a gente tanto o standard quanto o classic. E aí, continuando. Neste artigo e em todos os artigos subsequentes, nos referimos aos controles padrão, pois essas são as configurações base do jogo. Beleza? Aqui eles estão explicando em detalhes, né, como é que funcionam cada um aí dos botões no controle padrão, do controle do PlayStation e tal, do Xbox. A guarda, a gente segura R1 ou RB para poder defender todos os ataques. Pode ser orientado com guarda baixa ou guarda alta. E aqui, um pouco mais abaixo, temos o passo e a corrida curta, que a gente pressiona X ou A e permite que a gente se mova rapidamente no ar ou no chão. E aqui eles têm pequenos vídeos, cara, mostrando cada um desses movimentos que eles estão explicando. Ficou muito bom esse guia deles aqui, entendeu? Para quem não está familiarizado aí com os jogos Budokai Tenkaichi, para poder até mesmo iniciar no Sparking Zero, tem tudo aqui explicadinho, bem mastigado mesmo. Vamos lá. Seguindo. Ascender e pular. Você pode pular ou voar no ar pressionando L1 ou LB. E descer. Você pode se agachar ou retornar ao chão pressionando L2 e LT, como está sendo mostrado aqui no videozinho também. Ataque esmagador. Pode ser usado para combos próximos. Segure quadrado ou X para executar um ataque esmagador. Jogando o oponente para longe, como a gente pode ver aqui no videozinho também. Seguindo. Temos o Key Blast. Lança uma explosão de Key. Segure triângulo ou Y para lançar um Smash Key Blast, que é essa sequência de ataques que eles estão mostrando nesse videozinho aqui para a gente também. Seguindo. Nós temos aqui o Rush Chain. Permite realizar combos longos, pressionando quadrado ou X, uma a quatro vezes e depois pressionando triângulo e Y. A filmagem mostrada demonstra o movimento Flying Kick, que é ativado pressionando triângulo ou Y, após um único quadrado ou X. As ações podem ser diferentes para cada personagem. Então a gente vai ter que entrar, por exemplo, no modo treino e poder verificar como isso daqui se comporta com cada um dos personagens. Pelo menos os que a gente for utilizar. Seguindo. Nós temos a carga de Key. Você pode carregar a sua barra de Key pressionando R2 ou LT para poder realizar rajadas de Key e super ataques. Bem característicos desses jogos Budokai Tenkaichi. E aqui eles estão demonstrando para a gente como é que funciona. E aqui compreendendo as batalhas. Com o seu elenco impressionante e extremamente variado, Dragon Ball Sparking Zero oferece várias maneiras de aproveitar as batalhas. Dadas as muitas opções de personalização, estatísticas, métricas e mais, vamos dar uma olhada nas várias possibilidades que o jogo oferece para uma experiência de jogador incrível. Com o grande elenco do jogo, cada personagem vem com suas próprias estatísticas dedicadas. Aí como ler as estatísticas. Eles estão mostrando aqui para a gente os dados de HP, Special Attack, Combo, Key e Attack também. E aqui embaixo eles estão mostrando para a gente mais detalhadamente. Cada personagem tem sua própria árvore de estatísticas que pode ser influenciada por customização, transformação ou estado atual. Forma, fusão e etc. Ela exibe as seguintes métricas. Ataque especial, aumenta a força de explosões e explosões supremas. HP, aumentar esta estatística dá um número maior de HP. Combo, aumenta o dano causado por combos. Key, estatísticas altas de Key permitem que o personagem execute explosões de Key mais fortes e ou carregue seu Key mais rápido. E por fim, ataque. Esta estatística aumenta o poder de ataques esmagadores e corpo a corpo. Então, para cada personagem que a gente for pegar e a gente ver essas estatísticas aqui, basta a gente conferir esse Beginner Guides para a gente poder entender realmente como é que tudo funciona. Mas é bem simples, né? Pelos nomes aqui que já são auto-explicativos, podemos dizer assim. E aí para poder fechar, caras, isso daqui, pelo que eu me lembro, eles não tinham revelado para nós ainda, que é um menu de customização dos nossos personagens. Em Dragon Ball Sparking Zero, você poderá personalizar cada personagem do jogo para que se encaixem no seu gosto e estilo de jogo. E a gente pode ver uma imagem que eles colocaram aqui do Goku para a gente com os diferentes trajes. Ele aqui com a parte de cima da roupa rasgada, ele com a roupa inteira aqui do Mestre Ikami que a gente conhece, ele sem a parte de cima laranja aqui da roupa, só com a parte azul de baixo, né? Depois de estar toda rasgada, o traje dele do Super e por aí vai. Por essa setinha que está mostrando aqui, aparentemente devemos ter mais trajes para poder desbloquear o personagem aqui, né? Pegando como exemplo, né? Aquele traje que o Goku chega lá na Saga Z, quando o Trunks aparece na Terra, mata o Freeza e tudo, e ele chega com a roupa do Zyadorá, né? Então, eles podem adicionar isso daqui também a mais para a gente poder utilizar como personagem. Fora os acessórios também que a gente vai poder adicionar no boneco. Aqui eles não estão mostrando nenhum tipo de exemplo para a gente, acredito que eles devem guardar aí. Para o jogo final, ou de repente fazer um showcase só dessas customizações para nós e tudo. Mas nós temos sim acessórios aqui para poder adicionar nos bonecos. E aqui são as explicações, ó. Trajes. Você pode mudar o traje do personagem com base em seus trajes desbloqueados. Note que essa mudança é apenas cosmética e não tem impacto nas estatísticas do personagem. Mas, às vezes, pode mudar o conjunto de movimentos quando equipado. Olha aí, ó. Interessante aqui e é bom ficar atento a isso. Acessórios. Você pode escolher equipar alguns personagens específicos com seus acessórios de anime para reproduzir seus movimentos famosos ou mudar parcialmente a sua aparência. E aqui eles dão alguns exemplos para a gente. E aí tem aqui. Tipo. Define as características barra habilidades adicionais com base no tipo de personagem selecionado. E itens de habilidade. Você pode melhorar as habilidades dos personagens, velocidade, força, HP, por meio de personalizações de cápsulas. Personalize todos os seus personagens favoritos para deixar seu visual ainda mais único durante as batalhas online. E aqui eles finalizam, né? Falando que o jogo chega pra gente no mês de outubro e tudo mais. Então é isso, cara. Esse é o guia completinho, cara. Muito bom mesmo o que eles divulgaram pra nós no site oficial da Bandai Namco sobre o Spark in Zero. Então aí, ó. Quando o jogo chegar ou se tivermos uma demo antes do game final e tudo, já temos aqui um lugar pra gente poder olhar os controles, entender como é que tudo funciona, cada ícone na tela. Assim como os principais pontos pra gente poder desempenhar ao máximo aí nessas lutas. Então, agora eu quero saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo. O que vocês acharam desse guia muito foda que a Bandai Namco publicou aqui no seu site? Vocês gostaram? Vocês estão ansiosos aí pra chegada do Spark in Zero? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.